Sabe aquele assunto que a gente adora, que nós somos apaixonadas? Pois é, é o assunto da aula de hoje. Eu sou completamente apaixonada por esse assunto, mas eu confesso pra vocês. Sabe aquele negócio de amor e ódio? É, é isso aqui. Porque eu, ao mesmo tempo que eu sou apaixonada, eu sinto na pele aí aquela raiva, né? A gente fica ali lutando com aquela disfunção, com aquele, é uma loucura. Mas tem a parte ali, né, fisiológica que eu sou completamente apaixonada. E na aula de hoje nós vamos falar sobre acne e a sua fisiopatologia. É importante que a gente conheça o que é que acontece, quais são os fatores ali que estão envolvidos na disfunção pra que a gente consiga, né, tratar de forma mais eficaz. Então essa parte, ela é super importante. Aqui a gente vai aprofundar bastante em cada uma das etapas. E aí depois vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil a gente conseguir avaliar, a gente conseguir classificar, a gente conseguir identificar os tipos de acne, quais melhores tratamentos. Então na aula de hoje a gente vai começar aí falando sobre a fisiopatologia da acne. A acne é considerada uma doença crônica, porque ela tem períodos de melhora, mas ela tem períodos também de exacerbação. Então tem momentos, né, que a acne tá mais controlada, tem momentos que a acne, ela tá muito ativa. Então ela passa, né, por esses períodos e é considerada uma doença crônica. É uma dermatose genético-hormonal. Dermatose é uma doença de pele, né, então é uma doença de pele que tem um caráter genético e hormonal. A gente vai conseguir identificar, né, esses dois fatores quando a gente começar a falar sobre a fisiopatologia. Vocês vão entender melhor. Acomete o folículo piloso. Então olha aqui na imagem ao lado. O que é o folículo piloso? Então o folículo é formado, né, a partir de uma invaginação da epiderme. Então a epiderme, ela adentra na derme. Olha aqui, eu fazendo o desenhinho, né, de vermelho pra vocês conseguirem identificar. Então a gente tem a epiderme invadindo a derme e tendo ali, né, o folículo. Então a acne, né, ela vai acometer justamente esse folículo pilosebáceo. Então quando a gente fala de folículo pilosebáceo, a gente tá falando do folículo, né, associado ali a uma glândula sebácea. O quadro clínico, ele é considerado polimorfo porque ele apresenta, né, várias características. Então nessas peles, né, na acne a gente vai ter comedão, a gente vai ter a presença de pápula, de pústula, de nódulos, de abscessos. Claro que isso daqui vai depender, né, do grau da acne, mas de uma forma geral a gente tem diversas manifestações dessa disfunção. A acne normalmente ela surge na puberdade e ela ocorre em ambos os sexos. Tanto em homens quanto em mulheres. 60% das mulheres elas são afetadas pela acne e 70% dos homens são afetados pela acne. Só que a acne na mulher é uma acne mais persistente, aquela acne que incomoda, incomoda bastante, né? E isso aqui está relacionado, né, e a explicação disso é pela alta frequência de alterações hormonais, como a síndrome do ovário policístico. A gente já tem uma aula aqui na plataforma, né, falando sobre acne na mulher adulta. Assistam a aula, a aula está no bônus. Vocês podem, né, assistir a aula para vocês entenderem melhor. Então lá eu explico um pouquinho melhor, né, com relação à acne na mulher adulta. A gente pode ter a acne, né, ela acompanhando a gente desde a adolescência até a vida adulta. Ou pode ter, né, o surgimento da acne já na fase adulta. No meu caso, por exemplo, a acne, ela já se manifestou na fase adulta. A minha adolescência eu tinha um rosto de bebê e eu acho que foi inveja. Eu tenho certeza que foi inveja da galera. O pessoal falava, gente, sua pele é muito linda, é de bebê. Aí pronto, pronto, fiquei mais velha. E aí apareceram, né, as acnes por conta, né, do ovário policístico que eu tenho. Mas é só uma brincadeira, né, gente, mas só para vocês entenderem, né, que a acne, ela pode surgir, né, na puberdade, na época ali da adolescência. E normalmente é nessa época que ocorre e a gente vai entender o porquê. Mas ela também pode ocorrer, né, na fase adulta. E normalmente ela está associada ali a alguma síndrome do ovário policístico, alguma alteração hormonal, certo? Então a acne nas mulheres, ela se torna uma acne mais persistente por conta da alta frequência dessas alterações hormonais. Só que, por outro lado, né, nos homens as acnes, elas são mais graves por conta dos hormônios. Então os homens têm mais hormônios, né, têm mais testosterona do que a gente. E isso faz com que a acne nos homens, elas sejam mais graves do que nas mulheres. E a localização, normalmente, né, na face e na região do tórax, a gente vai entender o porquê, né, mas só adiantando, são nessas regiões onde a gente tem maior presença da glândula, né, sebácea e consequentemente, né, produção de sebo que vai ocasionar na acne. Para que a gente consiga entender melhor sobre a fisiopatologia da acne, a gente precisa falar sobre a glândula sebácea. E por volta da 32ª, 42ª semana de gestação, o embrião, ele já tem no corpo inteiro glândulas sebáceas. Exceto na palma das mãos e nas plantas dos pés. Mas o resto do corpo da gente, né, ele é constituído, ele tem glândula sebácea por todo o nosso corpo, exceto, né, nessas regiões palmoplantares. E a maior quantidade de glândulas sebáceas, elas se apresentam no couro cabeludo, no rosto, na região interescapular e anogenital. Então, pegando o link, né, do que a gente falou um pouquinho antes, com relação à localização. Então, percebam que a maior quantidade de glândulas sebáceas, ela se apresenta nessas regiões, que normalmente, né, é onde a gente está tratando a acne. Região de rosto, região de tórax, então é nesses locais, né, que a gente tem maior quantidade dessas glândulas sebáceas. Aqui ao lado, na foto, eu coloquei aqui uma glândula sebácea, para que vocês consigam visualizar, né, ver como que são essas glândulas. E essas glândulas, né, elas estão conectadas com o folículo piloso. E aí, quando a gente tem a união da glândula sebácea com o folículo, a gente tem uma unidade pilosebácea, que foi o que a gente viu no slide anterior. Deixa eu só voltar aqui para vocês visualizarem. Então, é isso, justamente isso aqui, é a unidade pilosebácea. É quando nós temos a união da glândula sebácea, então eu estou fazendo aqui uns risquinhos, né, de amarelo. Aqui é a glândula sebácea, mais o folículo. Então, aqui eu tenho um pelo e eu tenho associado, né, a esse folículo piloso, eu tenho a glândula sebácea, tá? Então, isso aqui é chamado de unidade pilosebácea. E quando nós falamos de folículo piloso, nós temos cinco tipos de folículos. A gente tem os folículos sebáceos, os terminais, o apopilosebáceos, véios e lanuginosos. Então, a gente tem alguns tipos aí de folículos pilosos. Para a gente, o que vai importar são os sebáceos. A glândula sebácea, ela produz sebo. E o sebo, ele é super importante para a nossa pele, para o funcionamento do nosso organismo. Por quê? O sebo, ele vai auxiliar na lubrificação da parte externa da nossa pele. Ele vai auxiliar também, né, a constituição química da nossa pele. Então, lembra que o pH da nossa pele é um pH levemente ácido. Então, o sebo, ele faz parte dessa constituição química. E aí, a gente tem, né, essa proteção contra a proliferação de bactérias, de micro-organismos, né, de uma forma geral. Então, é importante, né, que a gente tenha o sebo para que a gente consiga reter a água e lubrificar melhor, né, todas as nossas estruturas, para que a gente consiga, né, fazer com que a química da nossa pele, ela se mantenha, né, homeostásica. E também, o sebo, ele forma o manto hidrolipídico. Então, o manto hidrolipídico, que é o manto ali que protege, né, a nossa pele, ele é formado por sebo. Então, o sebo, ele é super importante para a nossa pele. Claro que de forma equilibrada, né, a gente não pode ter nem pouco sebo e nem muito sebo. Se a gente tem muito sebo, a gente também vai desestruturar, né, quimicamente, a gente vai gerar disfunções. Se a gente tem o sebo, né, diminuído, a gente também vai desequilibrar, né, todo esse equilíbrio, né, da nossa pele. E, consequentemente, a gente vai desencadear diversas disfunções. Então, é importante? É. Mas tudo em equilíbrio. Tudo na vida, né, tudo na vida precisa ser em equilíbrio. E o sebo, ele é constituído por triglicerídeos, serides esterificados, escalino, ácidos graxos não esterificados, e esteroides. Então, essa aqui é a composição do nosso sebo. E aí, a gente fala, né, sobre o folículo sebáceo. Lembra lá da unidade pilosebácea? Então, quando a gente fala, né, de folículo sebáceo, a gente tá falando justamente dessa unidade, que ela é constituída pelos pelos e pelas glândulas sebáceas. Só que, esse folículo sebáceo, ele tem algumas características que são bem importantes pra gente, principalmente quando a gente fala de acne. Então, esse folículo sebáceo, ele é um folículo que apresenta pelos finos e curtos, porém, apresenta glândulas hipertrofiadas. Então, elas estão aumentadas, elas são maiores, extensas, arredondadas. A sua estrutura, né, ela fica na altura do canal folicular. Então, o seu acroinfundíbulo, ele fica na altura ali, né, do canal folicular. E é como se a glândula, ela se abrisse diretamente pra parte externa, né? Então, ela fica aqui bem pertinho. E aí, a gente fala, né, que ela tem essas características. Então, nessas regiões, né, que a gente acabou de falar, né, que tem maior número, né, de glândulas sebáceas, e é onde tem o maior acometimento da acne, a gente tem como características, esse folículo sebáceo, né, de ter pelos finos, pelos curtos, e ter essa glândula hipertrofiada. E, novamente, aqui ao lado, uma fotinha pra vocês conseguirem visualizar a nossa unidade pilocebácea. Então, vamos lá, novamente. O que é o folículo pilocebáceo? O folículo, né, pilocebáceo, ele é formado a partir de uma invaginação da epiderme. Então, a epiderme, ela adentra a derme e a gente tem, né, a formação desse folículo, que é o folículo pilocebáceo, né, que é a união da glândula sebácea mais o canal aqui por onde sai o pelo. Então, a gente constituiu aqui a unidade pilocebácea. Então, a gente vai ter a glândula sebácea com essas características que nós falamos e os pelos também com essas características que foram ditas. Agora que nós falamos, né, sobre as glândulas sebáceas, que a gente falou sobre o folículo pilocebáceo, folículo piloso, a gente começa a parte da fisiopatologia. Então, a gente pega todas essas informações aí que a gente viu, essas imagens também que a gente visualizou pra gente poder entender onde é que tudo ali tá acontecendo. E quando a gente fala, né, sobre fisiopatologia, como é que essa disfunção, ela se desencadeia, a gente fala, né, sobre quatro pilares. Então, são quatro pilares da acne que são os seguintes. O primeiro de todos é a hipersecreção da glândula sebácea. Então, a glândula sebácea, ela vai produzir excessivamente o sebo por conta, né, então, essa produção aí excessiva, ela vai estar direcionada aos hormônios androgênicos. O segundo fator, né, o segundo pilar da acne é a hiperkeratinização. Então, a gente vai ter, né, por conta dessa hiperkeratinização, a gente vai ter o tamponamento dos folículos, a gente vai impedir, né, a drenagem do sebo. O terceiro pilar com relação à acne é a proliferação de bactérias. E o quarto, a inflamação. E a gente vai ver cada um desses de forma bem específica e bem aprofundada pra gente ir entendendo, né, o que é que acontece nessa glândula sebácea, o que é que acontece, né, com essa hiperkeratinização, com essa proliferação de bactérias e com o processo inflamatório. E aí a gente começa pelo começo, que é com a hipersecreção sebácea. As glândulas, ela tem maior atividade na puberdade e é justamente por isso que a acne, ela vai se manifestar nesse período, que é o período de alteração hormonal. Então, nós, né, passamos ali por uma transformação, esses hormônios, né, eles estão oscilando e aí a gente tem, né, o aparecimento da acne por conta desse estímulo aí que vai ser gerado, né, nessa glândula. Então, a glândula sebácea, ela vai ter maior atividade, né, na puberdade por conta da ação hormonal e por volta dos sete anos, mais ou menos, a glândula, ela começa a ser estimulada por hormônios. E aí é por conta disso, né, como agora ela é estimulada por hormônios e a gente está tendo essas alterações hormonais, a gente vai estimular o seu funcionamento e aí ela vai ter uma hiperatividade. Então, essa glândula sebácea, ela fica hiperativa, ela fica trabalhando demais. O hormônio, né, que está diretamente ligado em todo esse processo é a testosterona. E aí, né, para que a gente prove isso, né, e aí os artigos científicos, a literatura, ela mostra para a gente, ela traz como prova de que a testosterona é o hormônio aí que vai estar diretamente ligado com o estímulo, né, dessa produção excessiva de sebo nas glândulas sebáceas, é que em mulheres que têm atrofia ovariana ou então em mulheres que removeram o ovário, elas não apresentam acne. Então, perceberam, né, que as pessoas que têm uma síndrome, né, que atrofia o ovário e as que tiveram que remover por alguma situação o ovário, elas não apresentaram acne. E é no ovário que a gente tem a produção dessa testosterona. E aí, é um dos motivos, né, que fez com que a gente, né, conseguisse perceber o peso que tem a testosterona na ativação ali daquela glândula sebácea. A ação da glândula sebácea, ela ocorre por intermédio de alguns hormônios hipofisários. Então, a gente tem a hipófise, né, que vai, é a glândula, é chamada de glândula mestra, ela que vai dar ali, né, o direcionamento dos hormônios. E a glândula sebácea, ela vai fazer, né, toda essa conversão e todo esse estímulo por intermédio, né, desses hormônios hipofisários. E aí, como exemplo de alguns hormônios, a gente tem a somatotrofina, a prolactina, a tireotrofina, que são hormônios, né, que vão estar associados, né, que vão estar ali interferindo também nesse processo. E quando a gente fala com relação à ativação, né, desse estímulo na glândula sebácea, é importante que a gente perceba o caráter genético, porque a metabolização, né, dessas células sebáceas, da glândula sebácea, ela vai estar ligada à parte genética, porque muitas vezes, não tem excesso de testosterona, não tem excesso de hormônios androgênicos. E aí, né, a gente fica se perguntando, então, poxa, se esses hormônios, eles não estão em excesso, por que que houve esse estímulo? E aí, esse estímulo, ele tem também, né, esse fator genético aí que vai contar, mesmo que a gente não tenha esse hormônio em excesso circulante no nosso corpo, tá? Então, tem um caráter genético aí, e aí a gente lembra do começo, né, da aula onde a gente falou que a acne, né, ela tem um caráter genético e hormonal. Então, tem a parte ali do hormônio que vai contar bastante, mas tem a parte também genética que, mesmo que esses hormônios, eles não estejam em excesso, vai fazer com que ative a produção excessiva dessa glândula. Por isso também, né, que eu gosto bastante da classificação do biotipo cutâneo, segundo Helena Rubstein, porque Helena Rubstein, ela fala com relação à produção de sebo, e ela diz, né, que a produção de sebo é de caráter genético. Então, é genética. Claro que o meio vai influenciar o clima, o que a gente está utilizando na pele, mas, tirando todas essas condições, né, que podem interferir, tem um fator genético ali que conta e que pesa bastante. A gente acabou de falar sobre a testosterona, mas tem um outro, uma outra ali substância que a gente precisa falar ainda mais. Então, a testosterona é o que vai dar início a tudo. Então, a testosterona, ela vai sofrer a ação de algumas enzimas, como a enzima 5-alfa-redutase do tipo 1, como a 3-beta e a 17-beta-hidroxiesteroide-desidrogenase, e essas enzimas, elas vão metabolizar a testosterona. E aí, a gente vai ter, né, a conversão, então, a testosterona, ela vai ser convertida em dihidrotestosterona. E quando a gente fala em acne, a gente começa lá falando sobre a testosterona, mas essa testosterona, ela vai sofrer ações ali enzimáticas, e ela vai ser convertida em dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona, ela é 5 a 10 vezes mais potente que a testosterona. E aqui, ela vai ser primordial para o estímulo da produção ali de sebo, né? Por quê? Porque ela vai se ligar a receptores proteicos e vai gerar o estímulo, né, da lipogênese, vai gerar o estímulo ali da formação daquela gordura, daquele sebo. Então, quando a gente fala, né, de acne, a gente tem que lembrar da dihidrotestosterona, mas é uma conversão. Então, a gente tem a testosterona que vai se receber ali, né, vai sofrer ação enzimática, ela vai ser convertida em dihidrotestosterona, e a dihidrotestosterona, por sua vez, ela é mais potente, mais poderosa do que a testosterona, e tem muito mais influência na glândula sebácea. Então, ela vai se ligar ali aos receptores proteicos e vai estimular todo o processo de lipogênese, de formação de sebo das glândulas sebáceas. Pronto, as glândulas sebáceas agora, elas já estão ali, né, já foram ativadas, então, de hidrotestosterona, já ativou a produção desse sebo, né, então, já está tendo ali produção de sebo em excesso, e aí a gente vai para o outro ponto, que é a hiperkeratinização. começa a ocorrer nesse folículo, começa a ocorrer uma descamação anormal dos corneócitos, e essa descamação, ela vai ocasionar na hiperkeratinização ou hiperkeratose. Então, o que é que acontece? Os nossos corneócitos, então, aqui, eu vou fazer aqui o corneócito, tá? Não, aqui é o queratinócito, o corneócito já está morto, né, o queratinócito. Queratinócito. Eita, letra, vamos. Então, o que é que acontece com o queratinócito? À medida em que o queratinócito, ele sai da camada basal e chega até a camada corne, ele começa a sofrer um processo de degeneração. Então, esse queratinócito, essa célula aqui, está viva, olha esse DNA, olha como está esse DNA. Então, aqui tem uma célula viva, mas à medida em que ele vai subindo, ele vai ficando cheio de queratina e ele vai se tornando uma célula morta. Só que essa célula aqui, ela está cheia de queratina, certo? Então, aqui, né, digamos que aqui seja o nosso corneócito, porque agora ele é chamado, né, de corneócito. corneócito, será que vai? Vai. Corneócito, tá? Então, corneócito, só para lembrar, o corneócito é um queratinócito morto. Então, se esse queratinócito, se esse queratinócito, ele está morto, ele agora é um corneócito. E esse corneócito, ele está cheio de queratina. Então, o que é que acontece? Lá no nosso folículo, ocorre uma queratinização no folículo, porque essas células, esses corneócitos, que são cheios de queratina, eles começam a se descamar, né, de forma anormal, e ele vai queratinizando o folículo. E isso vai gerar uma obstrução do folículo. Então, pense ali que aquele folículo, ele vai ficar cheio. Ele já está com bastante sebo, né, porque está produzindo bastante sebo. Além disso, ele também vai ficar cheio de queratina, cheio de corneócito. Essas células mortas aí, ricas em queratina. Então, a gente vai ter uma hiperkeratinização. Então, esse canal folicular, ele vai ficar obstruído, né, por conta desse excesso de células cheias de queratina. E isso também ocasiona um tamponamento folicular. E, consequentemente, né, a gente começa a reter o sebo, porque a gente não consegue drenar esse sebo. Então, tem muita célula ali. Como é que aquele sebo, ele vai sair daquele folículo, sabe, tranquilamente? Não, vai estar tudo ali obstruído, tudo congestionado. Então, a gente começa a ter, né, essa retenção de sebo, e, consequentemente, a formação dos comedões. Então, até aqui, a gente já viu o quê? A gente já viu o iniciozinho, né, que é esse excesso de produção de sebo, originado ali por conta dos fatores, né, hormonais. Consequentemente, a gente tem, né, essa descamação anormal dos corneócitos, ocasionando uma queratinização do folículo. O folículo, ele começa a ficar obstruído, cheio de células mortas, cheio de corneócito, que esse corneócito está cheio ali de queratina. E aí, a gente não consegue, né, a drenagem daquele sebo, ocasionando no comedão, certo? E aí, uma outra coisa também legal, importante, né, da gente falar, com relação, né, essa hiperkeratinização, a gente também pode ter a hiperkeratinização da pele. Então, a gente pode ter um espessamento dessa epiderme, por conta desse sebo. Como aquelas glândulas, elas estão produzindo bastante sebo, essas células, esses corneócitos, eles não conseguem se desgrudar, né, da camada córnea, para poder continuar ali aquele processo, né, de renovação natural. Então, se ele não consegue se desprender, ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. Então, a gente vai ter também uma hiperkeratinização no rosto como um todo, e não só naquele folículo. Porque ali a gente está, o sebo, né, ele vai retendo aqueles corneócitos, e a gente vai aumentando aquelas camadas, e aí, consequentemente, né, a pele da gente vai ficar mais espessa, mais hiperkeratinizada. Por que queratinizada? Porque esses corneócitos, eles estão cheios de queratina, certo? Então, a gente ocorre aí essas duas, quando a gente fala, né, de hiperkeratinização, a gente pode associar a esses dois acontecimentos, tá? Tanto na pele, né, de uma forma geral, tanto que as pessoas, né, que têm uma pele mais mista, uma pele oleosa, elas têm pele mais espessa, justamente por isso, porque a gente vai retendo esses corneócitos, né, que eram para se desprender da pele, em um tempo mais curto, né, no tempo ali do seu ciclo. Então, por exemplo, se o ciclo da gente, se o processo de renovação natural da pele, ele ocorre de 28 a 30 dias, em peles mistas, em peles oleosas, esse tempo ele vai ficar um pouco maior, porque ao invés de se desprender ali com 28 dias, ele vai se desprender agora com 35, com 40 dias, e aí isso vai fazendo com que a pele, ela fique mais espessa. E o distúrbio de queratinização, ele pode ocorrer por alguns fatores. Então, a gente pode ter, né, esse distúrbio aí, por conta da diminuição de ácido linoleico, a gente pode ter por conta, né, da proliferação da via da 5-alfa-redutase, então aumenta a quantidade de enzimas, né, aumentou a quantidade de enzimas 5-alfa-redutase, consequentemente a gente vai aumentar ali o estímulo, né, daquela produção de sebo, porque a gente vai ter mais conversão da testosterona, de hidrotestosterona e ativação do lipídio, né, daquele sebo. E também pode ocorrer, né, por conta de inclusões lipídicas anormais, por defeito na diferenciação dos corneócitos. Então, todos esses fatores aí, eles podem estar envolvidos, né, para favorecer a essa queratinização. E aí acontece uma coisa bastante interessante, ocorre uma mudança na composição do sebo. Então, esse sebo que é formado, né, na glândula sebácea, ele tem essa composição modificada, e isso pode irritar os queratinócitos. E quando a gente tem uma irritação nas células, seja ela qual for, e aqui em especial nos queratinócitos, os queratinócitos, eles começam a liberar mediadores inflamatórios, que é, né, a interleucina 1. E a interleucina 1, ela está relacionada à comedogênese. Então, um outro, né, fator que está envolvido no processo ali da formação desses comedões, é justamente, né, esse comprometimento, essa mudança ali da composição do sebo, que vai irritar os queratinócitos, e eles vão liberar essa interleucina. A interleucina, ela está relacionada a essa formação aí de comedão também. Saindo da parte, né, da formação desses comedões, a gente vai para a proliferação de bactérias. Mas a gente conseguiu perceber que a gente já viu ali, né, que a produção, né, de sebo, ela está aumentada, e o comedão é consequência disso. Então, o comedão é o excesso de sebo naquele canal ali folicular. Mas agora a gente passa, né, para a parte da proliferação de bactérias. Como a gente tem essa retenção de sebo, a gente vai favorecer a multiplicação de micro-organismos. É como se a gente estivesse dando alimento para aqueles micro-organismos, e sempre, né, que a gente come bastante, a gente se reproduz mais. Na verdade, se a gente não se alimenta, a gente morre. Então, a gente precisa se alimentar para a gente ficar forte, para a gente reproduzir. Quando a gente está grávida, quando a gente está gestante, a gente faz o quê? A gente precisa se alimentar para a gente poder nutrir, né, aquele bebezinho. Então, aqui é mais ou menos isso que acontece. Então, se eu estou retendo, se eu estou produzindo bastante sebo, a gente vai contribuir, favorecer para a multiplicação de micro-organismos. E aí, tem alguns micro-organismos que estão envolvidos nesse processo. O primeiro é o Propionium bacterium acnes, que é o P. acnes, e são encontrados P. acnes de dois tipos, tipo 1 e tipo 2, envolvidos aí no processo da acne. Além, né, do P. acnes, a gente tem o Staphylococcus, epidermis, e eles vão atuar na superfície do folículo e vão piorar o quadro da acne. Além deles, a gente também tem leveduras do gênero Malassésia, e aí, todos esses micro-organismos, eles vão estar ali influenciando todo o processo da acne. Claro que, para a gente, o principal é o P. acnes, mas vocês viram, né, que os outros estão ali envolvidos também, que vão piorar o quadro, que vão agravar a situação, mas, para a gente, né, o chave ali, o ponto-chave é o P. acnes. Então, o que é que acontece com essa bactéria? Essa bactéria, ela vai começar a estimular a hidrólise dos triglicerides. Então, ela vai hidrolisar, né, os triglicerides através de esterases. Esterases são enzimas, né, que vão acelerar ali a hidrólise, e aí a gente vai ter, né, a formação de ácidos graxos livres. Na verdade, isso aqui acontece em um mecanismo semelhante ao da lipólise, que a gente já viu em aulas anteriores. Então, a gente tem os triglicerides, né, o triglicerides, ele é composto por ácido graxo, o glicerol, e quando a gente tem a lipólise, né, a quebra dessa molécula, a gente tem substâncias ali separadas e circulantes. Aqui, no caso, para a gente, né, vai ser interessante o ácido graxo. Então, quando a gente faz, né, a quebra desse triglicerides, a gente tem ácido graxo e a gente tem glicerol. Porém, o ácido graxo, ele é responsável por irritar a parede folicular. Por isso que a gente fala mais, né, dos ácidos graxos quando a gente está falando de acne, certo? Então, essas bactérias, né, elas vão ser responsáveis por essa hidrólise, né, então elas vão hidrolisar, fazer a quebra ali, né, daquele triglicerides através da água. Então, vai ter um processo ali envolvendo a água, né, e aí, por isso que é hidrólise, né, hidro, então vai ter a água fazendo a quebra, né, dessa molécula. E aí, a gente vai ter esses ácidos graxos livres, circulantes, irritando a parede folicular. E aí, a gente começa a entrar no processo da inflamação. Então, se eu tenho uma irritação, eu ativo respostas imunes do nosso corpo. E aí, a primeira, né, que a gente alinha de defesa, né, contra doenças infecciosas é a resposta imune inata. Então, se eu tenho ali bactéria, se eu tenho bactéria, se eu tenho uma irritação, eu vou ativar essa resposta, né, imune inata, certo? Então, o P.acnes, ele vai participar, né, da ativação dessa resposta, porque eu tenho ali uma bactéria, né, envolvida nesse processo, eu vou ter uma infecção. E aí, consequentemente, né, o corpo da gente começa a responder aquela agressão, porque vai ser... É uma agressão, né? Então, eu tô irritando ali a parede daquele folículo, tô tendo uma agressão, né, no meu corpo. E aí, vai entrar, né, as células de defesa, todo o nosso sistema ali imunológico pra poder fazer a defesa, né, dessa região. E aí, tem uma característica bem interessante com relação ao P.acnes. O P.acnes, ele possui um fator solúvel que na presença de linfócitos CD14, ele é capaz de ativar os troll-like. Gente, troll-like são proteínas que elas estão envolvidas no processo de reconhecimento, de detecção, de micro-organismos. E quando ela reconhece, quando ela detecta esses micro-organismos, elas liberam lá, geram, né, sinais que vão ativar essa resposta imune inata que a gente acabou de ver. Então, o P.acnes, né, ele vai ter um fator ali que junto, né, que na presença desse linfócito, ele vai ativar nessas proteínas, esse troll-like, principalmente, né, o TLR12, o TLR4. Então, essas proteínas, elas vão detectar ali, opa, tem um invasor aqui, tem uma bactéria aqui. Então, ela vai detectar, ela vai fazer o reconhecimento, né, desse micro-organismo, e aí ela vai gerar esses sinais, né, pra que a resposta imune inata, ela já se manifeste, ela consiga conter ali todo aquele processo, né, toda aquela proliferação de bactérias, aquela inflamação, certo? E aí a gente vai ter, né, a indução da síntese de fatores pró-inflamatórios locais. É aqui que começa a vir a inflamação. Então, o que é que acontece com o nosso corpo? O corpo, ele tá lá, ele detecta essas invasões, ele vai detectando essas agressões, e ele gera estímulos para a inflamação. Então, a inflamação é o processo que vai conter tudo isso. No processo ali, né, da inflamação, a gente tem ativação de vários, de várias células imunológicas, a gente tem vários fatores ali sendo ativados, né, pra poder conter aquela agressão, pra poder conter a invasão, né, daqueles micro-organismos, a depender aí, né, de cada situação. Então, aqui, né, como consequência de tudo isso, a gente vai ter a síntese, né, desses fatores aí pró-inflamatórios locais, como o fator de necrose tumoral alfa, como a interleucina 1 beta, como as prostaglandinas, como os leucotrienos, então, são substâncias aí que vão ser ativadas nesse processo, tá? E aí, a gente já tá falando, nós estamos falando, né, da proliferação de bactérias, mas percebam que uma coisa desencadeia a outra. Então, a gente tá falando aqui da proliferação de bactérias, mas a gente já está, já entrou na inflamação. Então, aqui, eu já tenho um processo inflamatório. Se eu já ativei todas essas citocinas, se eu já ativei todos esses fatores, né, pró-inflamatórios, então, a gente já tem ali um processo, né, uma inflamação. Na inflamação, a gente vai ter, né, a presença de pápulas, a gente vai ter a presença de pústulas, a presença de nódulos, e pode haver essa progressão até a formação cicatricial. Na aula que a gente falou sobre cicatriz atrófica de acne, a gente falou um pouquinho sobre isso, e isso aqui, né, a formação, no caso, cicatricial, tem a ver também com as metilmetalloproteinase. Então, a gente viu também um pouquinho sobre isso quando a gente falou lá, né, das cicatrizes atróficas, tá? Então, nesse processo aqui, inflamatório, a gente pode ter, nessa progressão até a formação cicatricial, mas a gente também, né, pode conter ali, né, todo aquele processo sem gerar nenhuma cicatrização inestética para a nossa pele. Então, voltando, né, para a parte da inflamação, a gente viu, né, quando a gente estava falando lá, né, da proliferação de bactérias, a gente viu, né, que vai ter a invasão de linfócitos CD4, de neutrófilos, tudo isso aqui são células de defesa do nosso corpo que vão conter, né, aquela infecção. Então, os linfócitos CD4, eles estão diretamente desligados nesse processo mesmo de infecção, de micro-organismos. Então, ele vai estar ali, né, eles, né, essas células de defesa, elas vão estar ali para poder conter, né, todo aquele processo, é, todo aquele processo, né, de micro-organismos, de bactérias e também, né, da, do dano ali que foi gerado, né, da agressão que foi gerada no folículo. Liberação de citocinas e mediadores neuro-inflamatórios, tudo isso aqui, né, a gente até viu com mais detalhes, né, quando a gente estava falando da proliferação de bactérias. As metilmetalloproteinases que são produzidas pelos queratinócitos, elas são capazes de destruir os componentes da matriz extracelular e aqui, né, eu reforço a parte, né, da cicatriz, mas além disso, né, ela também pode provocar ruptura do folículo e disseminação da inflamação. Então, aqui a gente já está vendo, né, um acometimento maior. Então, essa proliferação aqui, essa inflamação, ela já começa a entrar na derme e é aí que a gente tem mais riscos, né, de ter uma cicatriz ali atrófica da acne, quando a gente tem, né, esse acometimento já na derme. Se a gente conseguir conter tudo, né, aqui no folículo, fica muito mais fácil e a chance de não ter essa cicatriz atrófica é muito maior. Quando a gente tem a ruptura desse folículo, quando a gente tem a disseminação, né, dessa inflamação, a destruição dessas matrizes, dessa matriz, né, extracelular, aí a gente já tem, né, com, a gente já favorece a uma cicatriz atrófica. E aí, né, ao romper essas paredes do folículo, o sebo, a queratina, as bactérias, elas penetram na derme. Então, atingindo a derme, o corpo, ele vai ter também, né, uma resposta inflamatória. Então, pensa ali que é como se ele não tivesse conseguido, né, controlar aquele, aquela agressão, aquela invasão. Agora, essa invasão já tá na derme. Então, vai ativar também mais respostas inflamatórias. E aí, essa resposta inflamatória, ela é do tipo, né, de corpo estranho. Então, vai começar a vir ali mais células, né, de defesa pra poder conter aquela inflamação. E essas inflamações, tá, essas situações, né, em que a gente já consegue penetrar na derme, são inflamações mais intensas e que provavelmente deixam cicatrizes. Então, por isso que é importante, né, também que a gente já controle essas etapas, essas evoluções da acne. Então, controla ali a proliferação de sebo pra que a gente já nem chegue a um processo inflamatório. controla ali a proliferação de bactérias, porque as bactérias, o P. acne, né, principalmente, ele está diretamente ligado nesse processo todo inflamatório. Ele vai promover a hidrólise, né, desse triglicerídez. Consequentemente, a gente vai ter a irritação desse folículo. E aí, só pra poder ficar, assim, mais claro, tá, e fazendo, assim, analogias, é como se essas bactérias, elas estivessem se alimentando desse sebo e aí o resultado, né, é o que ela vai eliminar daquele sebo ali que ela ingeriu, que ela consumiu, é o que vai irritar aquela parede folicular. Então, ele vai promover ali, né, uma degradação, ele vai promover uma modificação, uma quebra mesmo, né, naquela estrutura, naquele triglicerídez. E o ácido graxo é o responsável por irritar essa parede do folículo. E aí, a gente tem, né, os outros processos da inflamação. Então, é importante, né, que a gente pense em todos esses pilares, quando a gente for fazer os nossos tratamentos para a acne. Então, é hipersecreção sebácea, então, o aumento ali da produção de sebo. A gente precisa pensar também, né, na hiperkeratinização. A gente precisa pensar na proliferação de bactérias, no processo inflamatório, como conter, né, todos esses processos para que a gente tenha resultados melhores e para que a gente não tenha complicações piores, né, com relação a essa evolução da acne. A gente vai falar, então, nas próximas aulas, nós iremos falar sobre tipos e sobre os graus da acne. E aí, vocês vão começar a associar e ver, né, a evolução e a evolução dos graus também. Então, aqui, né, na fisiopatologia, a gente foi vendo, né, que um foi ligando a outro, um foi ligando a outro, um foi ligando a outro. Não necessariamente o comedão, ele vai virar uma pústula, ele vai virar uma pápula, ele vai virar um nódulo, ele vai virar um cisto. Não necessariamente. Mas se a gente não contém, né, esse processo, se o corpo da gente não tiver com a imunidade boa, a gente vai evoluindo e esses estágios, né, eles vão se agravando. Então, é importante também, né, que a gente pense no sistema imunológico. Por isso que é legal, né, a parte ali da adrenagem linfática, quando a gente fala de acne, porque a adrenagem linfática favorece o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico da gente tem que estar bom para poder conseguir conter logo aquele processo, aquela proliferação, aquela invasão de bactérias, para que não gere, né, os outros estágios ali da acne. E aí, a gente vai conseguir classificar melhor a nossa acne, porque agora, né, a gente já viu, né, esses estágios, agora a gente já viu essa fisiopatologia. Tem alguns fatores que vão contribuir também, né, para o surgimento da acne, para o agravamento da acne, e eu coloquei alguns fatores aqui. São eles, né, óleos minerais, farmacos como lítio, danazol, glicocorticoides, iodetos, cosméticos comedogênicos, cosméticos que têm muita oleosidade, favorece também a acne, estresse emocional, ela está diretamente ligada à exacerbação da acne, obstrução por vestuário, principalmente, por isso que tem pessoas, né, que têm muita acne na região do corpo, nas costas, na parte aqui, né, do tórax, tem gente que tem acne também por conta da utilização do boné, então o vestuário também, né, só obstrução, favorece a acne, a pressão na pele também estimula, né, essa glândula sebácea, e aí, normalmente, né, a gente associa ali, quando, ah, Nath, quando faz limpeza de pele, por que que surge acne, ó a pressão aqui, envolvida, né, e contribuindo na formação dessa fisiopatologia, então aqui são alguns fatores. Nas próximas aulas, a gente vai começar a aprofundar mais com relação aos tipos, com relação ao grau, depois a gente passa, né, para a parte dos tratamentos, mas primeiro, entendam aqui todo o surgimento, pegando essa base aqui, tá, essa fisiopatologia, como é que é desencadeado, né, esse processo, a gente começa a entender muito mais como é que nós iremos tratar, e até na hora que a gente for fazer essa classificação, que for identificar ali, né, qual é o tipo de acne, qual é o grau da acne, de que forma a gente vai atuar, porque agora a gente já sabe os estágios, né, então se for só com medogênica, o que é que tem, o que é que está ali envolvido, se for inflamatório, o que é que está envolvido, agora a gente já tem isso com mais clareza, para que fique mais fácil, né, depois. Então assistam a aula novamente, se for preciso, se tiverem dúvidas, coloca aqui nos, coloca aqui embaixo, vai falar nos comentários, coloca aqui embaixo, eu vou ter o maior presente em responder, e eu te espero na próxima aula. Beijos!